Que tal um truque de mágica? Acho que o time vai dar B. Quer pegar ele na meia rota? Dá pra dar ali. Ele não consegue ficar top por muito tempo. Se ele não estiver invisível aqui, né? Deixa eu dar um I aqui. Só que ele tem Bonnie Plate. Vou sair vestido. Olha, ele sabe. Cara, que porra é essa, velho? O cara é bom, velho. Morreu do meu jeito. Ó o Zed, eu tô chegando. Eu não vou dar cara aqui não, eu morro. Tô sem poça. Cobrei. Eu vou fazer slowpush. E divear o cara de novo. Se ele continuar aqui. Deixa eu deixar low, você mata esse cara? Mata. Só toca uma faca nele aí, ó. Não, ele o posse 6. Literalmente, só uma faquinha. Olha, a Diana tá no dragão. Tenho certeza que ela nasceu e foi lá reto, velho. A Diana subiu. O Zed tentou dar um dive aqui todo esquisito, velho. Que porra foi essa, velho? A Diana nasceu e foi reto no meu blue. Caralho, que porra foi essa, velho. Ó, vou jogar um pouco pro bot ali. Ih, a mulher tá aí de novo. Que isso, velho? Até o último. Eu não vi ela usando no misto. Ela vai ter que flechar. Meu pai amado. Que isso? Meu Deus, o outro cancelou o auto-ataque. Eu vi, velho. Que isso, mano. Cara, que crime, velho. Que crime. Nossa senhora, velho. Ele irritou a torre. Eu achei que ele tinha cancelado o auto-ataque. Um aliado foi um aliado. Eu sou um ataque invacável. Sua conta aí já cai a Esmeralda 2 mais. Porque aí eu vou na outra, a fila fica mais... mais legalzinha. Cara, que que a Seraphina tava segurando o 함께 aqui? Que que é isso, velho? A Chida, seu povo é louco aqui, velho. Rude. Tchau, tchau, tchau. E aí e interface zero por 50 e aí o minuto no bagulho para mim né que mesmo E aí eu tô muito forte é é o tio tem uma bota velho em 14 minutos coitado Nossa, 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 ele flechou Meu Deus Ele queria muito aí, menino Nossa, tava jogando bem além Aí, vim jogar aqui agora é muito Parece outro jogo, velho É, aqui é outro jogo Um jogo de terror, tá ligado? Só coisa feia, doido Aqui é terror, velho Aqui é terror mesmo Ah, já deram FF Vamos ver que era que eu vou cair aqui Esmeralda 1, 60 Que tal um truque de mágica? Que que é, Chiba? Desgraçado Oi, perdão, voltei Tava chegando o gordinho Chiba, Chiba, eu tava chorando aqui hoje Falou que você trocou ele Eu não posso jogar com ninguém Eu não posso jogar com você, com o Torto Não posso jogar com o Diabo 4 Ele é ciumento Ah, é caçadinho no bote, Gosti? Já, já, espera aí que vai ficar um bote gigante E eu esqueci o game, tá? Olha, ó, toma Eu nem olhei Já sabia o que ia acontecer, já Mano, qual o nível da limitação do cara De só jogar com um campeão Literalmente um? E aí, se cair em qualquer outra rota Ele joga com esse um Se ele cair de suporte Caçadinho Se cair de mídia, caçadinho E aí, já, não caçadinho Top, caçadinho Cara, o Shen é muito roubado, cara Flash Nice, estacou meu lacrime Deixa eu jogar Eu vou perder Eu vou perder Eu vou perder Eu vou perder Cala a boca Eu vou perder Show a bola Desgraçado, fulho Minha orelha, cara Que isso Sem Flash o Shen, dá pra matar ele Tô indo E cancela, dois Põe a boxe, velho A boxe já morre, velho Vou te falar, viu Goshi Caçadinho, level 3, tá, mano? Nossa, tem logo um EZ bot também E um Shen O Shen foi útil, né? A cara, ele pode reter, cuidado Cara, isso aqui vai ser difícil, tá, velho? Opa, isso que a mulher Essa mulher vai passar a fumaça, hein? Tô indo Tá bem que eu vi, né, o Disgreta Você tem que me avisar que é melhor que a sua fumaça Mora, eu acho que o Shen vai dar um dive aqui, velho Sei lá Que jogo desgraçado isso aqui, velho É pena, vai dar pra pegar barricada Não, esse jogo aqui vai ser o jogo Não, tô de boa Seu Cork descer Neutralizado, não Nem que ele neutralizado lá, não, ó Foda que eu notou o mid Se eu tivesse mid, eu acho que seria mais Mais de boa Até tem um Sreal aqui, velho Que porra é essa, velho? O EZ, ele tá trolando Ele tá aí, o mid caiu Nosso Cork tá mó forte, velho É, eu não sei por que o Sreal vem aqui Não tinha nem necessidade de mim aqui, velho E aí, pessoa linda que me assiste Vocês tão gostando do vídeo, mano? Então fortalece se inscrevendo aí no canal Deixando o like e comentando o que você tá achando Caçadinha de carry, velho Tomando a catimbola dela mandíngola, velho Oh, eu achei vindo aqui Cadê o Tushin? Eu só roubo o cara agora Oh, tem a Nila Nossa, o Shame me prendeu aqui. O Kali me explodiu. O Kira, nossa, torre ter caído foi bom pro Caçadinho, que agora ele vai ficar formante. Se o jogo durar 80 minutos, tá bom. Ele vai conseguir fazer alguma coisa com esse boneco. Ah, não, Corkão. Caralho, aplico. Tá sem barreira esse cara aqui, não tá? Ou será que eu vi errado? Ah, tomou o flash. Roubou? Roubou, é incrível. Eu tô levando top-down, não foi aí, não? Roubou e matou o cara ainda. Não, pode ficar de boa aí. Caçadinho vai ficar formante agora, hein? Se 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 prepare, hein? Vai voltar pro game, velho. Nem bota, nem bota. Ele tem tela e landando, que você vê ele todo lindinho. Eu vi. Tá passando o nome. Ah, mano. O cara me usou. Ai, que desgraça, né, velho? Aqui tem a Morganinha segurando o mid. E a gente, se a gente forçar... Ela tá formando. Se a gente forçar uma luta longe da Nila, dá bom. Matar o Shen primeiro. Aí, eu mato o Bobo aqui, então. Ó, eu dei a Nila. Nossa, o pônei explodiu. Que maravilha, pônei. Pô, que isso? Que burro é que o mentiroso é isso aqui, cara? Caramba, claramente errou a skill dela. Ô, nós não vai battle, não? Eu acho que dá barão, não dá não? O problema é dano. Qual que tem dano? Tem dois itens. Você vai tá gabar, não é? Vai dar caquita, hein? Ele vai ficar dando poke, né, gente? Deixa quieto. Eu já ganhei na Itiela pra ela tomar muito dano. Eu tô sem o quê, tá? Calma, eu tô sem o quê. Eu saí do mato nessa bostinha, mas eu não tinha o quê pra poder matar. Vai ter a Nila, vai ter a Nila, tá? Vai ter a Nila, vai ter a Nila. Chega a saúde. Vou mudar pro dragão, tá? Vou fingir que vou baitar, ó. Vou nele, ó. É isso. A Nila não entrou nessa luz do que eu bitei nela, velho. Ela achou que eu ia pra cima, eu não sei. Aí ela ficou parada e ficou a Leona deranguejada aqui sozinha. É, ela ficou lá traisona, velho. Eles startaram? Dá uma olhada, velho. Tá bom baitar de novo. Não, eu acho que eles startaram, sim. O Fork morreu, Dolce. Eu mato essa Leona. Meu Deus. Ó, virando o PP. Eu consigo sair daqui. Tá bom, só fica viva. A Morgana tá chegando aí pra dar um pouquinho. Ué, eles quer voltar no Baron? O que eles vão fazer, não? Ô, aceleram. O EZ voltou. O EZ voltou. Quebrei. Meu Deus, olha o bicho da Leona. Cara, é muito... É muito fácil inventar os caras. Que isso, cara? A Morgana gastou o shield em mim, em mim não, nela. Ai, que dano dessa mulher que chicotada que ela deu no meu c... É 10k de vida ainda. Eu vou dar um zone ali pra ver se eles param de bater. Tô tentando chegar, hein. Devo aplicar. O EZ não tá na luta. O EZ não tá na luta, tá no bot. A gente ganha aqui, então. As maestrias, velho. A gente leva a midi aqui. A gente dá GG, não? É GG. 2700 dan do Vlad em 2 segundos. Escutou full MR. Escutou full MR. Não, o cara falou que tá full MR, eu achei. 40 de resistência. Que isso, velho? O cara falou que tá full MR, rapaziada. O item de 40 de resistência. Uma bota que dá 20 full MR. Bate na tua, hein, galera. Tô quase morrendo. Next, 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 next. Boa. Muito bem, muito bem, muito bem, cara. Muito bem, cara. Que tal um truque de mágica? 40 segundos para a liberação das tropas. E o Ivern, hein? Aquele Ivern bolado pra você dar um pentakill. Você tem essa mãe aí de pegar o Ivern. Oxi, pra caralho. Adoro o Ivern, caralho. Você acha que eu pego só que eu tô com você? Eu gosto de Ivern mesmo, caralho. Gosto muito. Rodinho, o cara tá aqui no meu jogo, tá dizendo que é teu fã, velho. Pegou o Chaco de Ignite com o Conquistador, Rodela. Fala alguma coisa pra ele aí, velho. Pelo amor de Deus. Fala pelo chipão. Tem flash ou midi, hein? Se ele continuar aqui, dá pra dar dive. Tirei tudo do bot, velho. Se meu time não ganhar esse bot, eu vou ficar puto. Se eu for nele dar uma facada, você mata? Talvez. Não. Tirei tudo do bot, velho. Correu. Ah, 10 de vida, cara. O escudo bro aqui, mano. Caralho, só queria uma killzinha, mano. Tirei flash tudo dos caras lá no bot, não peguei nada, velho. Tô passando a lá, foi, meu. O Ivern tem press midi. Tô chegando a lane agora. 3 de 2, vou ali bastar 8. O Garen tá 6, dude. Meu Deus, eu de Lília. O que que é isso aí, velho? A Lília tem que tá aqui no bot, né? Cara, a Lília tem que tá aqui no bot em 10 segundos, rapaziada. Vamo ver. Ah lá, lá. Na pedra ali, ó. A Lília tem que tá aqui no bot. A Lília tem que tá aqui no bot. Caralho, velho. O cara vai morrer por causa disso? E aí? Coisa linda, coisa bela Coisa linda, coisa bela Que tal um truque de mágica? Posso matar ele? Pode, ele tá sem a cordinha Eu tomei tudo Eu não sei qual é o CD da cordinha dele não Mas ele deve tá sem ainda Boa Eu queria fazer no meu, só que meu cabelo tá ficando calvo Ah, o meu também, eu fiz, da nada não Curar da cena Estou indo nesse actions Ele tem acorde ainda O cara é debochado, né? Te bateu ainda Cê viu que debochado, velho? Tem morde Cabo reto, calado Quer x1, vipers Já tá puto, hein? Se ele ficar puto, é pior Melhor não ficar puto, não Daqui a pouco ele vai começar a morrer 30 vezes, velho Hahahaha Olha aqui Poxa, ele tá solando o dragão, ele é louco? Eu tô indo? Tem Não, o que é isso? Não pode não, pô Oxi Cuidado pro rai Poxa, ele cospe mais uma vez Pô, essa leona, ela tanca muito, tá? Pai, a gente brinca, brinca aí, viu? Com certeza Ó Cidinho aqui Cidinho aqui Cê me ajuda aqui, meu cara O porro Pai, quem que você volta dentro? É, eu parei, eu parei, eu parei, moleque Ah, o Beer, da box? É, parei Ó, tem um Darius descendo aqui, ó Boa Eu tô indo base Ah, mano, que Ione burro também, né, velho? Você vai pagar quanto é a leona, coitado? Eu não tô aí mais, não Cara, que esse maluco cego, velho O cara só guivou, mano Pra que seu barreira, cara? Meu Deus, ela tava morta, ela seu barreira, cara Meu Deus, eu gosto de ti, que isso, velho Não, 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 não Deixa eu aplicar aquele dano aqui psicológico Mandar dois cacazinhos assim, ó Pra ele já me xingar Ó lá, lá O cara tá muito... Ah, mano, você não usou flash agora Cara, eu só tô tirando o spell dos caras, velho Mas que merda com a Chico Nossa, olha o Ione, olha o Ione, vai morrer, velho Meu Deus, cara, que isso, é um crime isso aí, velho Cara, isso é um crime, como é que pode jogar desse jeito, gente? O cara quitou O cara quitou isso, velho Eu vou defender top, você fica pegando farm mid e rotando, beleza? Eu ganho desse Darius aí Não sou o Ione, não Que quitou Porque o personagem do cara é um Darius Pessoal, olha só que novidade absurda, mano Você que se tornar membro aqui do canal Rodil Vai poder participar da análise do Rodela Que que é isso, mano? A galera que for membro aqui do canal, eu vou fazer um sorteio Se você for o sorteado, mano, eu vou analisar uma partida da sua conta E essa partida vai se tornar um vídeo aqui do canal Muito top, entretenimento pra mim E uma análise exclusiva pra você Então não perde tempo, vira membro aí do canal E boa sorte Ah, tem um action no bot Ah, tem um recarinha aqui E o Darius, o Darius ele gastou alguma coisa naquela luta lá? Não Não, nada Nossa, porque o bichão tá forte Acho que causa os spells aqui Tá de boa Caraca, azedou muito, viu, velho, falar do C Tem que falar de lado? Tem que falar de lado? Tem Ele é igual, né, 360 Só que ele pega em tudo Não tem bota Tá perto? Um louco Ele perde em tudo Mano, muito roubado, viu Ó, o doente voltou Pô, se a Leoninha vim pra cá Eu não vou pegar o Aralto agora Porque senão ele bate no bagulho aí Vai levar as duas, né Dá Opa Caralho, além de ele tá perdendo a roda Ele tá pegando meu farm Aí fodeu pra caralho, tá? Ele voltou pra perder o jogo, Botafé Mais rápido Com ele tá mais fácil Sim, ele tá mais fácil Sim, ele tá mais fácil Pô, eu colo nesse mid aí nessa bagunça, tá? Adivinha Eu tô lá Tô lá Tô lá pirado com o Dario Aí Será que eu te salvo? Ai meu Deus, ele tá fazendo a minha jungle Caralho, eu tô muito fudido nessa Bione, você já tá atrás Nossa Quer deixar eu também? Nossa, tem que ajudar a MF Vem pro meu lado Tá? Esse sai deu isso aí Tá vendo? Deixa o carinho daqui. Cuidado. Sim, defende o top pro cara não levar. O Yoni... O Yoni não. O Darius Ghost. Aqui vai ter que equivar o Dragão. Vou pegar aqui esse cara. A gente pode salvar o MF viva. Sim, a gente consegue levar essa torre aqui porque os caras estão side. O cara chega aí. Aqui é uma luta com a menos. Tá bom, atirei o flash do cara ali. A gente continua aqui, tá? Continua? O cara matou, véi. Se o Gini tiver barreira, ele morre. Tá tendo ataque de bot aqui na live, eu achei. Tá, gente, dá GG agora aí. Já tira os flash, hein? Só a bazuca, dói. Vamos aí. Esse jogo. Cara, nem joguei esse jogo. Vai tomar no... Ah, se eu tenho aqui com a X, esquece. Yoni, Fido, Quito. Eu não pego o Q. Só tiro o flash. Ah, foi o inferno, véi. Tem que eu jogar o LoL, véi. Adiantei estudar. Que tal um truque de mágica? Mano, o que que tá lá de jogo aqui, caralho? E olha aqui. Meu Deus do céu, véi. Caralho, mano. Esse ícone do cara é antigo, tá? Ícone do Legends BR, mano. Do Max Pita. Cara, quem lembra disso? Cara, eu tô chegando aí, hein? Cara, eu posso tentar. Oi. Big Night? Calma. Ah, perdão. Bora, vamos punir ela. Unimos, Guaxi. Nossa, que trashão bom esse, véi. Que isso, esse trashão aí. Tem o game, hein, mano? Vocês sabem como é que deixa alguém curioso? Amanhã eu conto. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta o que que vocês estão achando desse vídeo aí. Vou dar slow que eu não vou enxergar nela. Tinha uma ward ali, faltando 5 segundos pra acabar, você acredita? O cara não precisa morrer pra ser a place dar certo, não. Ele tá todo lascado por causa dos ganks. Você lascou mais que eu que morri, véi. O LOL é injusto, às vezes, né? Eu acho que o 7 morreu, não. Aquela wavezinha. Aquela wave esperta. Qual a chance do coveiro tá aqui, mano? Aproveitando que eu tô top pra fazer isso aqui, hein? Olha ele aqui. Olha ele aí, eu tô indo. Você vem? Vou dar slow nele. Tem slow? Ele tem flash? Tem. Tem, né? Eita, moeou. Mano. Olha esse esquisito aqui. Ele não tem flash, véio. Como é que você quer, G? Calma, calma. Mamei. Marricadinha? Cheguei, 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 cheguei. Vou nem dar outro ataque, ó. Mas é amigo. Pronto. Pois é amigo. Nossa. Tanca essa batilarva aqui pra eu dar dive top. Vai lá, vai lá. Então a oportunidade é agora. E eu pegar barricada, né? Nossa. O Olaf vai matar. Nossa, mano. O 7 tentou ultar o Olaf, tá ligado? Só que ele tava ultado. Aí ele não sai do lugar, véio. Serpult. Foda-se, eu odeio esse boneco, véio. Ué, por que que... Por que que acabou tão rápido a prisão dele? Que mochinha. Será que a torre focou? Por que a prisão dele acabou? Ué, eu não entendi, não. Não tem ult não, Gachi. Mano, cara, não morre, véio. Ele não morre, não. Tem que ultrar essa boneca. Mentira, hein. Amados, otários. Lobase. Alguém gastou Ignite aqui, ó. O ult da cena de novo. Ô, ô, treta mid. Tô indo. Fechar o triplo, hein. Vai ficar bonito na foto. É o quadro, padrinho. Nossa, é o quadro. Então, peraí, peraí, peraí. Ah, então é o penta. Deixa eu botar com ela. Não! Os caras deixou. Os caras são amigos pra caralho, véio. Eu acho que é a hora de você dar uns tapinhas nesse cara aqui, véio. Pra ele nunca mais vai passar. Eu acho, eu também acho, véio. Eu acho, velho. Eu acho, velho. Ué, bate e bote aí, galera. Na real, eu te buffar o mid ali. Senna, senna. Não chega perto, senna. Congele. Não tem como fazer muito, não. Só tá bem mais forte, véio. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É, jogo nada a ver, véio. Jogo esquisito. Ai, credo. Pô, jogo estranho que ela tá jogando. Você percebeu? É Ionic Jungle, é Caçadinha de Carry. É Ionic Tano. Calou, tá acabando com a China. Vamos arrumar outra coisa pra fazer, véio. Só tem uma coisa que tá igual. Vitória. Ó, terminou D3, 39. E fez ele. Tchau, tchau, tchau.